Uma martelada aqui, outra varridinha ali, assim estão os últimos ajustes para o maior evento de estética e moda da região norte do país. Em sua 16ª edição, a feira oferece tudo o que é novidade nos setores de confecções, acessórios, estética e outros segmentos. Esse ano vamos ter o primeiro Miss Amazonas Plus Size, que 13 candidatos vão estar desfilando aqui. Vamos ter a presença de artistas da Globo, Big Brother, simpósios, eventos referentes à estética. Vai ser bem interessante o evento esse ano. A cada ano, um novo cenário e desta vez o evento traz inovações para o público fashionista. Bem interessante porque as pessoas podem visitar durante esses quatro dias e conhecer um pouco das tendências de cabelo, de unhas. Nós temos uma expert que faz esses desenhos incríveis que agora estão na moda. Então, muita coisa interessante, a parte de massoterapia. Enfim, tudo referente à estética vai ter um setor grande da feira em que cuida especialmente disso.